Olha! Ele faz o que ele quer Vai se ouvir outra e força até o infinito Até o infinito Ganha a luta sem lutar Venha a luta e paz Para o sangue livre Ei, ele é o meu nome dele E você sabe quem é? Jerobá Deus te dê na minha glória Jerobá Eu te dê na minha glória Jerobá Vai mudar a tua história Hoje a dia Hoje a dia E quando Deus quer fazer Ele quer só me parar Todo mundo ameaçado Ele não vai me enxergar Mas a luta ainda se enxergar E se ele sobrar Ele quer me explodir Ele sempre resolvi Eu te amo 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 Ele faz o que ele quer Operando e o forte até o fim Ele é poderoso Agradecemos por tudo aqui ao país A luta tem chá Feito pra artistas Já fizemos no irmão Ele é a minha costalhada Ele significaia Ele é a minha costalheira Ele é a tua fones Lisão Gudet Lisão Gudet E a igreja me resolve, se eu em reunião Se quer eu vou, não vou ser a cruz E a luz é só pra eu parar, eu não vou ser a cruz E a luz é o meu que eu vou, sim Quando o meu trabalho me põe, não me pode parar Quando o meu trabalho me põe, não me põe, não me põe Mas a luz é o meu que eu vou, não me põe E se ele não me apaz, me põe, não me põe E se ele não me põe, não me põe, não me põe E a luz é o meu que eu vou, não me põe E aí